Às vezes eu não sou compreendido. Quando eu digo que 99% da polícia piauiense, da polícia brasileira, é uma polícia que a gente tem que acreditar, mas que de vez em quando tem um deslize, aí o cara diz, não, o cara está falando mal da polícia. Não, rapaz. Aliás, minha família é cheia de polícia. Eu tenho um monte de gente, parente, tudo dentro de casa que são policiais. Aí, não, ele falou mal da polícia. Eu falo mal de quem não presta. Porque eu sei que também tem gente ruim, médico, advogado, jornalista. E outra coisa, a gente é cheio de pecado. Nós não somos santos, não. Eu confesso meus pecados todo dia. Então, a hora, mas quem é que não tem erro na vida, né? Agora, pessoas que ocupam cargo público não podem dar mau exemplo. É uma vergonha um policial, um delegado, um juiz, um prefeito, ser mais ladrão do que os bandidos, não é? Eu estou fazendo tudo isso aqui, porque isso aqui é uma indignação, isso é um desrespeito que eu vou falar para vocês agora. Não tem o nome. Isso é que eu me invoco, viu? Quando um liso da Jerusalém tem um cigarro de maconha, que ele é fumando maconha, então, com a pela de craque, todo mundo quer mostrar e dizer o nome e dizer que ele é filho da Dona Maria, não é? Pois olha aqui, um promotor de justiça, por favor, por favor, e se tem alguém que defende a justiça mais do que eu, duvido, que eu acredito na lei, na disciplina, nas regras, na Constituição. Agora o cara passa num concurso para promotor de justiça, ganha 40 mil por mês. É assim, é o guardião da sociedade, é o defensor da regra, da literatura, em nome da sociedade. Agora vejam só, a imprensa aqui não está se calando, não. Se tivesse o nome, o sobrenome, o endereço, eu botava todinho. Mas para mim só chegou isso. Vocês vão ver essa cena aqui vergonhosa. Isso aí é Polícia Federal. Um promotor de justiça do nosso Estado do Piauí. Um promotor de justiça. Olha o tanto de dinheiro que ele pegou aí, ó. Ladrão fino. Promotor vagabundo. Promotor de justiça. foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Procuradoria Geral de Justiça. Rapaz, a suspeição é que ele pegou três, olha o patoalho, três milhões de reais para arquivar um processo contra um grande empresário aqui de Teresina. Não tem o nome do promotor, não tem o nome do empresário, mas tem a polícia. E nós recebemos essa informação e aqui ninguém é baú para esconder as coisas, não. A Polícia Federal apreendeu 900 mil reais, documentos e aparelhos eletroeletrônicos nessa operação contra um promotor. O que me deixa que me deixa extasiado e até envergonhado é que nós da imprensa não sabemos o nome do promotor e nem o nome do empresário. Aí é covardia. Aí é desigualdade. É um absurdo isso. Lá nos Estados Unidos, um promotor de justiça, um juiz, qualquer que seja a autoridade, se for flagrado criminosamente, vai para a cadeia. Junto com o traficante, junto com o assassino, junto com quem faz o que não presta. Como é que pode um homem da lei que você respeita, que você venera, e até aplaude, recebe 3 milhões de reais para livrar a cara do empresário. A Polícia Federal ficou sabendo. Olha o patuado de dinheiro aí. Aí só tem um milhão. Cadê os outros dois milhões? E eu lhe digo mais. Eu vou lhe dizer mais, telespectador. Não vai dar em nada. Escuta o que eu estou dizendo. Promotor que ninguém sabe o nome. Empresário que ninguém divulga o nome. É difícil até alguém dizer o que eu estou dizendo na imprensa. É, porque todo mundo... Xiii! Cala a boca. Bárbara, não é? Que absurdo isso. Eu não digo o nome porque a Polícia Federal não me deu o nome. Eu não falo o nome do empresário porque também houve um comedimento. Mas se o delegado da Polícia Federal ligar agora para cá então quiser ouvir e dizer Arnaldo, é fulano de tal o promotor e o empresário é fulano sai aqui na TV Antena 10 porque eu não sei fazer jornalismo de coca não. Não dá para fazer. Todo mundo tem erro. Eu tenho erro. Você que me assiste tem seus pecados. mas por favor um promotor de justiça um homem que estuda a vida toda para passar no concurso para ganhar uma fortuna para ser exemplo para a sociedade para dar... divulgar as regras de convivência para defender o seio da sociedade. Vende a alma por 3 milhões é um Judas. É 30 moedas. Só que aí foi 30 milhões, né? 3 milhões. Ladrão, vagabundo, bandido. É ou não é? Agora não. Pega um liso da esquerda. É por isso que está desse jeito. É por isso que está desse jeito. Porque a gente vê os engravatados cometendo crimes absurdos e não dá em nada. Aí o bandido diz se o promotor é bandido por que é que eu vou ser honesto? Isso é um mau exemplo. É uma vergonha. Me conta aí, Ana Paula. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal e Procuradoria Geral de Justiça durante a Operação Escariotes. O alvo da operação é um promotor de justiça que não teve o nome divulgado. Ele é suspeito de exigir uma quantia de 3 milhões de reais para arquivar um processo contra o empresário de Teresina. Segundo informações, o promotor abordou a vítima em um restaurante e fez a proposta. O promotor poderá responder pelo crime de concursão que consiste na conduta de exigir para si ou para outra pessoa direta ou indiretamente ainda que fora da função ou antes de assumi-la. mas em razão dela vantagem devida. Um absurdo, né? Um promotor de justiça ou empresário. É porque é o seguinte, às vezes tem um monte de processo com gente grande, com deputado, com vereador e às vezes um homem da lei senta, joga a bunda poderosa em cima do processo e não sai nada. Você quer que eu diga uma coisa? Eu tive um irmão assassinado, meu irmão era vice-prefeito lá de Jatobá do Piauí. Mataram dentro do emprego, atiraram e mataram meu irmão lá em Campo Mó. Todo mundo sabe quem matou matar, quem matou. Quanto custou a morte? 15 anos. 15 anos. O Alípio Ribeiro morto, o bandido, o bandido, todo mundo sabe quem é. Não dá em nada. Não dá em nada. Eu já disse lá em casa, olha, eu falo nisso aqui só para dar exemplo, mas não vou mais atrás não. Já gastei um dinheiro monstro com advogado, mas é só para enganar a gente. Olha, se um vagabundo desse recebe 3 milhões de reais para liberar a barra do empresário, você acha que vão lá em Campo Maior, vão descobrir quem foi que matou o meu irmão? Descobri, descobriram. Já sabe quem é. Todo mundo sabe, está no processo. O cara pegou, foi cadeia, 30 anos de cadeia. Cadiana, eu agora só faço sofrer, só lembrar. De vez em quando eu falo aqui para vocês, porque o caso desse promotor é uma vergonha. Isso depõe contra o Estado do Piauí. Depõe. E esse empresário, 3 milhões para ele não é nada. E comprou a honra, a decência desse promotor. E o que é mais grave, a polícia sabe quem é, pega o dinheiro e não diz o nome. Agora vai um pobre comprafiado, uma sardinha na esquina que todo mundo quer esculhambar. Não é verdade, gente? Isso é indignão, não sei fazer jornalismo de coca, não. Eu digo todo dia, eu só estou aqui até no dia que eu fizer as coisas assim, de cabeça erguida, olhando no seu olho como é que se faz jornalismo. Não dá. Isso é uma vergonha, um absurdo.